O meu lugar é caminho de ocorrência, lá tem samba até de manhã, uma giga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor, e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, cascadura vai não virar já. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce de ver, madureira, madureira. O meu lugar é caminho de ocorrência, lá tem samba até de manhã, uma giga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor, e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, cascadura vai não virar já. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce de ver, madureira. O meu lugar é sorriso, cascadura vai não virar já. Mais uma ver, madureira. Mais uma ver, madureira. Mais uma ver, madureira. Vai meu lugar, a saudade me faz erro, os amores que eu tive é pular, é difícil esquecer. Nesse lugar, que é eterno no meu coração Que aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ah, meu lugar, quem não viu de eu lá de avançar O avário e o terreiro vencer E ainda tem jogo a luz do voar Ah, meu lugar, tenho coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira, madureira Madureira, madureira Mais uma vez, mais uma vez lá Madureira, e cada esquina um pagode no par Madureira, e pé e bordela também são de lá Madureira, e no mercadão Você pode procurar Por uma bichicha você vai levar Um dia bom sonho pra quem quer sonhar Madureira, e quem sabe nem pra até pode chegar Tem jogo de ronda, caipira e brilhar Madureira, e por uma bichicha você vai levar Madureira, e o papé sim até posso fazer Um grupo dezena sem ter de me dar E os sete lados eu vou te cercar Madureira, em Madureira Em Madureza. E quem gostou do meu lugar foi madura. O meu lugar é caminho de ocorrência. Lá tem samba até de manhã, uma giga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz. Nesta dura voz não virá já. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Em Madureza. Em Madureza. Em Madureza. Em Madureza. Esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz. Em Madureza. Em Madureza. Em Madureza. Em Madureza. Vai meu lugar, a saudade me faz, os amores que eu tive eu pular, é difícil esquecer Nesse lugar, que é eterno no meu coração, que aos poetas traz inspiração, pra cantar e escrever Nesse lugar, quem não viu de eu nada dançar, com o mar e o terreiro vencer, e ainda tem jogo a luz voar Nesse lugar, tenho coisas pra gente dizer, o difícil é saber terminar Em Madureira E cada esquina do pagode eu não vá Em Madureira E tem por cada uma dominção de mar E no mercado você pode procurar Por uma bichicha você vai levar Um dia bom sonho pra quem quer sonhar E na goleira E quem sabe nem pra até pode chegar Tem jogo de ronda, caipira e brilhar Durante o sueco que o tempo passa E na goleira E uma pezinha até posso fazer Um grupo dezena sem ter de me dar E os sete lados eu vou te cercar E na goleira 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 E quem gostou do meu lugar foi barulho O meu lugar é Caminho, Jogo e Ansan Lá tem samba até de manhã Uma giga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Mas cadura vai não virar já O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Padureira 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 O meu lugar é Caminho, Jogo e Ansan Lá tem samba até de manhã Uma giga em cada andar Cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Mas cadura vai não virar já O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Como é que é, gente? Padureira 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 Padureira